Bom gente, eu estou aqui comemorando meu aniversário, só com o pessoal de casa, aqui na churrasqueira, todo mundo, um menu fantástico, olha aqui tudo preparado com muito carinho, aqui ó, o Bruno ali comandando a churrasqueira, saiu um carrezinho de carneiro, e aqui na televisão a gente esperando o Renato Castelo cantar no The Voice daqui a pouquinho, né? Então tudo isso pra comemorar, tá ali a Suzana que me ajudou hoje na cozinha aqui, dividiu as caçarolas comigo, a Dendê que vem nos visitar, ô João, agora pega você que senão não apareça, porque me filmam que senão não apareça, né? Isso, só pra aparecer, pra dizer que nós estamos comemorando o gato idoso, 71 anos de idade, o juiz é só virar, 17.